Música Fala galera, a gente é Blurnar e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E ai como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui, quem não viu no caso né, seria ao lado química Nossa senhora, é tudo química aqui no Minecraft Que veio escondido em umas atualizações, nem é escondido né, veio bem avisado O laboratório de química na uma das últimas atualizações do Minecraft Pocket Edition O Minecraft Unificado Eu até postei um vídeo, vai estar aparecendo no canto direito em cima Clica lá se vocês não viram, confiram lá E tem umas coisas aqui que ainda dá pra fazer e eu não cheguei a fazer E eu quero estar fazendo nesse vídeo alguns itens pra ver como é que ele funciona e tals O único problema é que eu ainda não manjo totalmente com esse lado da química aqui Então eu vou ter que me acostumar um pouco ainda Mas não vai ser difícil, eu acho né, que não vai ser difícil Vamos ver, então eu vou estar fazendo aqui os primeiros elementos químicos Deixa eu ver esse aqui Eu acho que seria esse Na O próximo vai ser 17, 17, 18 Vamos fazer uns experimentos muito loucos e ver se vai dar certo Tá, claro, a gente vai fazer o cloreto de sódio Eu não lembro como é que faz o cloreto de sódio Qual desses daqui será? Será que é aqui? Vamos descobrir isso agora Combina Eita, deu lixo galera Meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? A mesa que a gente tem que utilizar Deixa eu ver Não, aquilo ali é pra desfazer Então só tem essa daqui só Sal, N-A-C-L Só que, volta aqui Cara, deixa eu ver se consigo Eu não consigo duplicar isso daqui Hum, eu deveria ter feito um monte Só que é infinito Aqui no caso é só um teste, né, tudo Não tem problema, vou pegar alguns aqui Deixar guardado Então eu tava fazendo uns testes aqui Mas vamos lá Agora eu vou precisar fazer água Água não é difícil Porque a água a gente já sabe que é H2O Eu só não lembro mais como é que é o H da parada Que é H Deixar uns aqui Hum, eu sei que depois entra o 2 aqui E aqui entra o 1 Deixar o hélio pronto É, eu não vou usar hélio, né Não sei nem porque que eu fiz Eu tenho que ver aqui o oxigênio Porque eu sempre esqueço É oito, oito, oito Prótons, elétrons e nêutrons De nêutrons Deixa eu pegar mais Agora você vem Tá, aí a gente consegue fazer aqui Seria H2, no caso, né Ó Uh, temos água Agora eu vou ter que fazer iron Como é que eu faço iron? Deixa eu ver Eu não fiz iron da outra vez Tá A composição dele vai ser 26, 26, 26 Eu pensava que era item Que eu tinha que pegar aqui E tudo mais Por isso que eu tenho esse iron Tudo mais Tava dando os testes Burro eu, né Mas não A gente tem que fazer tudo aqui Na tabelinha periódica Periódica, ó Periódica? What? Pera aí Caramba Eu duvidei que era tabela periódica Eu não sei o que que dá na minha mente Eu tô bugado Bugado É um ponto E agora eu tenho que fazer o carvão Eu não lembro o elemento químico dele Como é que é Deixa eu dar uma olhada Caramba Que louco isso daqui Tá Eu fui fazer o carvão Só que O ferro, por exemplo A gente consegue pegar pela tabela periódica O código O carvão ele é diferente A gente vai ter que fazer a combinação De elementos E eu preciso fazer o carbono Pra fazer o carvão O carbono pra fazer ele é 6, 6, 5 E aí ele vai gerar o carbono Eu preciso pra fazer o carvão Seria de carbono Hidrogênio E oxigênio Eu tô usando uma tabela Pra ver como é que eu faço Porque eu não manjo Nada disso daqui Eu acho que seria aqui Que a gente faz Aí eu colocar São 7 carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 de hidrogênio E 1 de oxigênio Deixa eu ver se é isso mesmo Eu não tenho certeza Não, não é isso É isso, mas não é aqui Deu leixo Faz parte da vida Vamos fazer aqui Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 E 1 Olha isso Carvão vegetal Caramba Que louco Pegar né Bastante aqui Pra gente fazer as coisas Guardar essas paradas aqui Agora a gente já tem aqui O carvão É a água O ferro E o sal A gente precisa disso aqui Pra fazer um itemzinho Deixa eu ver se Eu consigo colocar tudo aqui Não, o carvão não entra aqui Volta Volta tudo Será que é aqui? Ferro Água Carvão Não, o carvão não entra aqui Onde que eu faria esse negócio? Nossa Verdade É esse carvão Tô viajando Seria ferro Carvão O sal E a água Só que eu vou colocar um de cada Porque eu não quero perder essas coisas Eu vou conferir pra ver se é um de cada também Que eu não tenho certeza Ela não fala a quantidade que seria de cada Eu acabei saindo sem querer Mas vamos combinar aqui E vamos ver se vai dar certo Deu certo Eu não acredito Eu não posso duplicar isso daqui Que triste Mas tá aqui, ó Bloco de calor E ali na frente tem um iceberg Eu vou testar isso aqui lá agora Vou voando pra não perder tempo Vamos dar uma olhada aqui Vou colocar ele aqui no meio Será que derrete? Ele fala que ele derrete o gelo, né? Tá derretendo, será? Opa, tá derretendo Vai derretendo bem aos poucos Caramba, que fera Funciona E esse gelo aqui Ele é denso Não é qualquer coisa que derrete ele não Que eu me lembre, pelo menos, né? Posso estar viajando E agora tem uma sequência de coisas Que eu quero fazer Só que ele depende de vários itens iguais Eu vou tentar focar nesses itens antes Pra fazer ele Seria Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de CACL Tá, o CL a gente tem aqui Que é o cloro CA Tá, carbono não é porque carbono é o C CA é cálcio Caramba Deixa eu ver É 20, 20, 20 20, 20, 20 20 ali Deixa eu ver Opa, deu ruim Aqui 20 também E aqui pra finalizar 20 Aí ele vai gerar pra gente cálcio Vou pegar bastante aqui Por garantia Deixa aqui, né? Beleza Já temos aqui o CL Que é o cloro Tá, o cloro Eu vou precisar fazer mais dele Infelizmente Acho que o que tem aí Não vai ser suficiente Pra eu fazer as próximas receitas aqui 17 dá? Não Mas o 20 deu Pra fazer o cloro Vamos fazer Já que deu no 20, né? Opa É esse aqui mesmo Deixa esse aqui do lado Beleza E tá Agora a gente precisa fazer Serium Que é 5, 8 5, 8 7, 8 5, 8 5, 8 7, 8 Que tá gerando aqui, ó Sério É, sério O melhor item de todos aqui, né? Que vocês vão curtir Que é o HG HG seria 80 Vocês nem vão fazer ideia O que é o HG Nunca que eu ia acertar Isso daqui numa prova HG nada mais é Do que Mercúrio Que isso HG é Hunger Games What the fuck Vai entender Tá, já temos bastante De LHG Agora a gente vai fazer Um pouquinho de potássio Potássio é 19 19, 20 Deixa eu partir aqui Rapidão Beleza Girou aqui Ó o K K é potássio Vamos guardar aqui E na sequência Agora eu preciso pegar Mais Tangstênio Ou Tangamandap Não, zoeira Só Tangstênio mesmo 7, 4 7, 4 E 106 Caraca Que valor alto Aqui, ó W Tangstênio 3 Tangstênio Vocês conseguem acessar um site Tô zoando É, vamos Focar no que importa Que é a gente Primeiro Eu vou tá montando Hum E agora Onde é que eu monto isso? Será que é aqui? Seria CA Aqui, beleza E 2CL Vamos ver se é aqui A gente vai fazendo por combinação Tá preula Não é que não Cuidado, galera Perigoso, hein Não façam isso em casa Tá, aqui, beleza CA e 2 de CL No caso seria 1 cálcio e 2 cloro Vai gerar pra nós Cloreto de cálcio Eu vou usar bastante isso aqui Então eu vou pegar bastante Caramba, que chato Pegar isso aqui 1 por 1 Tá, beleza Peguei aqui já 37 Vamos pro próximo CE E o CL é 3 3L C O que que é o C? Isso aqui, ó Sério É, sério Sério demais Tá aqui, ó A parada química dele Como é que é? Cloreto de sério Cloreto de sério Eu nem sabia que tinha um elemento Chamado sério Se é que é sério Não, é sério, né É sério mesmo WTF Deixa eu ver Tirar essa chuva aqui Beleza, vou continuar aqui Depois do sério É o HG Com 2 de CL Cadê aqui o HG? Mercúrio Olha, é um só Pensei que era mais Cloreto de mercúrio Aí eu já posso tirar aqui o HG Vai ser um só de cloreto E daí a gente coloca na sequência O potássio Mas peraí Se eu colocar mais aqui Ah, nula Que da hora KCL Cloreto de potássio Deixa eu fechar isso aqui Já peguei uma quantidade legal E o último É Tungstênio W, C, L Só que são 6, né Então deixa eu pegar aqui o W Cadê o W? Tá aqui Um só E são 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aê Nossa, esse aqui é o único de cor diferente Cloreto de tungstênio Aí o que acontece Tem um elemento químico Que é 12 12 E 12 Ele vai gerar aqui o magnésio O magnésio Vocês podem fazer o seguinte com ele Deixa eu só pegar um graveto aqui, né Que eu não tenho Aí a gente pode fazer esse esquema aqui, ó Na craft table Coloca o graveto Aí a gente coloca o magnésio no meio E na ponta a gente coloca a cor que a gente quer Cada um desses aqui vai estar representando uma cor Tá, aqui Cálcio vai ser a cor laranja Cério vai ser a cor azul Mercúrio é a cor vermelho O cloreto de potássio vai ser a cor purple Ou rosa, eu acho E verde é o tungstênio Então vamos ver aqui Esse primeiro é pra ser O laranja Vamos ver se vai dar laranja Olha, deu laranja Se eu guardar ele e colocar esse Deu azul Ah, já tá funcionando ali na hora Esse aqui é o vermelho Esse aqui é o rosa E o último aqui é o verde Nossa, esse verde tá diferente Vela faísca verde Que? Pera aí Deixei de noite pra ver Como é que funciona esse negócio? Ah, eu seguro por um tempo Caramba, olha isso Que louco Nossa senhora Mas eu vou testar todos os outros No próximo episódio Se vocês quiserem No próximo episódio Metralhe o like Que esse apoio é importante demais Coloca nos comentários aí Descoberta E vamos ver, né Quanto tempo que dura isso aqui Eu não sei se é infinito não Será que funciona embaixo d'água? Não Eu destruí a brincadeira Mas como eu tava falando Metralhe o like Verificou Confere lá o episódio Que eu postei antes desse aqui Relacionado Essa parte de química Do Minecraft Aqui tá muito louco Esse negócio E não deixe de conferir Todos os vídeos sérios Que estão rolando no canal Por enquanto é só A gente vai indo nessa E continuaremos nos próximos episódios Conferindo tudo relacionado A química no Mine Então eu conto com a paz de todo mundo Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Transcrição e Legendas Pedro Negri